Caixa paga nesta segunda-feira uma nova parcela do auxílio emergencial. Justiça do Paraná determina a prisão do ex-jogador de vôlei, Giba. E na semana do Natal, vamos aprender a controlar a boca. Segunda-feira, 21 de dezembro. Falando nisso, o Band está começando. Começando a semana juntinho de você, o Eugênio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Solange. Você que está em casa acompanhando, falando nisso também. Muita informação na tarde de hoje, hein? Muita informação mesmo, né? E antes sempre das informações, né, Eugênio? De estrada, de previsão do tempo, das notícias, hora de alimentar a alma e alimentar também o nosso coração. Cada um é dono da sua própria vida. Ponto. E você pode fazer da sua vida o que quiser, desde que respeite o espaço do outro. O seu limite começa onde termina o do outro. Esse é o nosso toque de hoje. Luiz Eugênio, o que tem de prêmios nas redes sociais para quem acompanha o programa? Tem pouca coisa não, Solange Moraes. Olha só, no nosso Face tem um super kit para você com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. E também tem o óculos da Ótica Sofia. Para participar, você só precisa curtir essa imagem, marcar dois amigos, compartilhar essa foto e pronto. Já está participando. Final de ano chegando, Solange. O que mais chega junto com ele? Dúvidas sobre comer direito. Tem gente que faz dieta o ano inteiro? Você fez dieta esse ano? Fiz. Fez? Fiz por causa da danada da pandemia. Sol, a gente para de fazer exercício e tal, sempre tem uma dietinha ou outra que a gente acaba seguindo, às vezes, sem orientação. Agora, tem gente que fez dieta o ano inteiro, só para chegar agora nessa época de final de ano, para enfiar o pé na jaca. Como é que a gente cuida da alimentação nas festas de final de ano, não só em questão de engordar ou emagrecer, mas para a saúde do fígado, do rim, do aparelho digestivo. Ele está aqui para nos orientar hoje. Ele que é nutrólogo da Unimed São José dos Campos, doutor Ronaldo Macedo. Doutor Ronaldo, obrigada por estar conosco hoje. É uma satisfação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Antes da gente entrar com as perguntas, doutor, sempre tem a nossa enquete do Instagram, né, Eugênio? Isso mesmo. E você pode participar conosco também, arroba Falando Nisso Band. Nós perguntamos para você de casa para participar. Você costuma comer mais no final de ano? 74% das pessoas dizem que sim, Solange. É praticamente uma tradição comer mais, né? Você considera sua alimentação saudável? Ó, o pessoal pode estar mentindo, hein? 54% diz que sim. Olha, então vamos ver. Você pode mandar sua perguntinha para o Instagram, para o WhatsApp. Antes da gente entender a alimentação, doutor, eu quero que o senhor explique para a gente. Eu sei que nutricionista é uma coisa, nutrólogo é outra. Nutrólogo é médico. Mas quando eu devo procurar um ou outro? Bom, a partir do momento que você tem alguma patologia, você tem um acúmulo de colesterol no sangue, uma pressão alta, diabetes, você tem que procurar um médico. A partir do momento que você já foi no seu médico, cardiologista, ele mesmo indica o nutrólogo. Por quê? Porque tem coisas que são da nossa especialidade, mas que não são do cardiologista ou do endocrinologista. O nutrólogo trabalha com o diagnóstico de problemas alimentares. E a nutricionista trabalha, e associado ao nutrólogo, ajudando ele na implementação das dietas, na organização da alimentação. Olha que interessante. Então, tem essa diferença. É um complemento, então. É um complemento. Nós trabalhamos sempre juntos. Ok. Um complemento. Pois é, complemento. Vamos lá, a gente vai para o centro de São José dos Campos agora, saber o que o pessoal tem de pergunta para o nosso nutrólogo. Meu nome é Zélia. Eu gostaria de saber que no final do ano, o que a gente pode se alimentar para não engordar? Zélia. Foi direto ao ponto. O que a gente come para não engordar? Zélia, é um prazer falar com a senhora. Nós temos que saber o seguinte. Todos os alimentos contêm calorias. Todos os alimentos contêm algum tipo de energia. E os que têm mais energia são aqueles alimentos mais compactados. Os alimentos que têm mais fibras, que têm mais água na sua composição, eles não engordam tanto, não são tão calóricos. O alimento que tem mais gordura, ele tem mais sabor. Também é uma coisa que pega a gente desprotegido. Então, açúcar e gordura é uma coisa que dá muito sabor ao alimento. Então, é importante a gente saber que a alimentação tem que ser balanceada. E a gente pode comer de tudo, mas tudo moderadamente. O problema é que as pessoas resolvem comer muito. E tem coisas gostosas que também são saudáveis, né? Claro. Daqui a pouco o doutor Macedo volta com a gente, o nutrólogo. Mas agora a gente faz uma pausa para você ficar bem informado com as notícias da redação. E aí, a gente vai acionar nosso querido amigo Jesse Nascimento, que começa a semana no Falando Nisso Band. Muito boa tarde, Jesse. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, Sol. Boa tarde, amigos que acompanham o Falando Nisso. Estamos aqui à sua disposição e também dos nossos telespectadores. Sol. Obrigada, Jesse. Ô, Jesse, policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro cumpriram hoje pela manhã diversos mandados de busca e apreensão contra suspeitos de extorquir políticos por meio da ameaça de divulgação de notícias falsas às famosas fake news. Conta pra gente detalhes dessa operação, por favor, Jesse. É verdade, Solange. Os agentes da Delegacia de Repressão saíram cedo para cumprir os mandados de prisão e também de busca e apreensão em endereços na Baixada Fluminense e também na região metropolitana do Rio de Janeiro contra o líder do grupo identificado como Igor Patrick de Souza. Ele já tinha um mandado de prisão e está foragido. De acordo com a polícia, a quadrilha controla pelo menos 20 páginas em redes sociais. A investigação aponta que as páginas, usando a aparência de canais de informação, serviam, na verdade, como instrumento para a prática de extorsão com um grande número de vítimas, que eram, na maioria, prefeitos, deputados federais, vereadores. E quando um político não aceitava pagar por propaganda na falsa página de notícia da sua cidade, se transformava em alvo de constantes ataques destes grupos. Solange? Sobre isso a gente vai falar amanhã, viu, Jesse, aqui no Falando Nisso Band, sobre a lei de proteção de dados. Vai ser um programa bem interessante, porque todo mundo nessa época, né, já se sentiu meio invadido ou fiscalizado por pessoas que não têm nada a ver. São crimes através das redes sociais, dos programas digitais, da internet mesmo. Bom ficar de olho amanhã falando nisso também. Virando a página, Jesse, a Caixa paga hoje, né, começou logo cedo a pagar, uma nova parcela do auxílio emergencial. Agora, o valor é bem variável, né, Jesse? É sim, Sol. Pode ser de R$ 600 ou até mesmo R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o cadastro aprovado. O pagamento desta segunda e última etapa é para aniversariantes do mês de setembro e também deste público em geral. E também para inscritos no Bolsa Família com o número de identificação social UNIS, terminado em 8. Quem tem direito ao auxílio emergencial, mas não está inscrito no Bolsa Família, recebe nos chamados ciclos de pagamento da Caixa. Apesar de, até o momento, o governo garantir que esta será a última parcela do benefício, há a possibilidade da prorrogação. E isso depende dos números da Covid-19. Se as mortes diárias voltarem a aumentar e as regras de isolamento social ficarem mais rígidas, talvez possamos ter a prorrogação deste auxílio emergencial de acordo com o governo federal. Sol? Se isso depender do número de aumento dos casos aí do Covid, é melhor que não tenha, né? Porque é sinal que as coisas começaram a entrar nos eixos e se estabilizarem. Jesse, já já a gente volta com você, as condições das nossas estradas da região. Por enquanto, muito obrigada. Obrigada com você, Eugênio. É isso aí, só. Olha só, a justiça determina a prisão do ex-jogador de vôlei, Giba. E daqui a pouco, mais informações. E hoje também é dia de ortovip aqui no Falando Nisso. Todos que estão nos assistindo aqui no programa Falando Nisso, e é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Tchau. 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 Obrigado.